Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos começando hoje o estudo da lição 9. Essa lição tem como tema uma visão bíblica do corpo. O textual está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 13. Está escrito assim, Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, ensinar a criação do ser humano. Segundo, expor a visão bíblica do corpo. E terceiro, contrapor a visão secular do corpo. Professor Joás, estamos na nona lição de um trimestre de 13. E estamos aí, vamos colocar aí quase 60% do caminho percorrido. Já estudamos oito lições e agora a nona lição. Só dando uma recapitulada, que nós estamos falando da Igreja de Cristo e o Império do Mal. As duas últimas lições, professor. Na verdade, as três últimas, falamos da desconstrução da masculinidade bíblica, depois a desconstrução da feminilidade bíblica e transgênero. Que realidade é essa? E agora nós vamos falar uma visão do que a Bíblia ensina sobre o corpo, sobre como devemos tratar esse corpo que é tempo do Espírito Santo. Uma lição muito importante também, né? Muito bom. As três lições anteriores, nós falamos muito da criação do homem, né? Da constituição biológica, física. E na lição de hoje a gente vai falar do propósito dessa antropologia. Deus criou assim com um propósito, né? E todo bom catecismo, ele vai começar com uma pergunta sobre esse propósito, né? Para que o homem foi criado, para que serve o homem. E os melhores vão responder logo no começo, que é para a glória de Deus. E a nossa leitura aqui, 1 Coríntios 6, no verso 20, diz que o nosso corpo é para isso também, é para esse fim, para glorificar a Deus. A gente precisa glorificar a Deus no corpo e no Espírito, em toda a nossa constituição. Então é uma lição de suma importância. No meio disso tudo que nós temos falado aí, durante esse trimestre, essa lição aqui é de suma importância, porque uma antropologia correta vai nos livrar de vários enganos aí que existem nessas concepções que nós vemos hoje. E, assim, não é coisa de agora também, né? Sempre deturparam a antropologia para chegar a fins de uma cultura de morte, como a gente tem falado aí. Então essa lição vai ser um divisor de águas também. Muito bom. Professor, e falando aqui exatamente dessa antropologia bíblica, nós vamos falar em três capítulos aí. A criação do ser humano é o capítulo 1º, o capítulo 2º, a visão bíblica do corpo, e por fim, nós vamos estudar o capítulo 3º, a visão secular do corpo. Nós vamos fazer aí um paralelo do que as pessoas hoje estão falando, né? Meu corpo, minhas regras, e do que realmente a Bíblia orienta para a forma que nós devemos cuidar do nosso corpo. Vamos lá. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nessa lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, o seu propósito e sua glorificação final. A palavra-chave dessa lição é corpo, e é bom a gente deixar isso bem claro, professor, que para toda criação tem um propósito. E o propósito é glorificar a Deus. Acontece que na nossa trajetória como humanidade, algo deu errado lá no começo, e foi por nossa via. Nós fomos enredados, estando em Adão, nós fomos enredados pelo pecado, fomos seduzidos pelo mal e acabamos pecando. E o pecado nos afastou de Deus e do propósito, que é glorificar a Deus. Então, há uma possibilidade de retorno, e nós vamos ver isso no decorrer dessa aula, e compreender isso é libertador. É o que vai nos trazer vida melhor, vida de paz, de tranquilidade. E é bom lembrar também, professor, que já estudamos isso aqui, a realidade do pecado, a deturpação da doutrina bíblica do pecado foi a lição de número 2, que o pecado, ele tirou, ele, como é que eu vou falar, ele deturpou essa concepção inicial, esse propósito inicial de Deus para o nosso corpo. O homem se tornou responsável pelos seus atos, sempre foi, mas agora com uma consequência por causa do pecado. É bom a gente ressaltar isso também. Capítulo 1º, a criação do ser humano, nós vamos ver aqui o ponto 1, a origem da raça humana. O ponto 2, a constituição do ser humano, e a queda e a restauração humana, que é o ponto 3. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Assim, o homem, Adão, ou do original Adã, foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar que o uso do hebraico Adã denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, e Eva a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Nós vemos, então, a criação e nós temos uma teoria aí, muito discutida na faculdade, nas universidades, a teoria da evolução. Mas nós ensinamos a Bíblia, cremos na Bíblia que fomos criados por Deus, e não num processo evolutivo, né, professor? A teoria da evolução, por mais convincente que ela seja em alguns aspectos, ela só tem esse alcance que ela tem hoje, só tem esse status na academia por causa de uma forçação de barra mesmo, por causa de uma imposição acadêmica. parece que é proibido pensar diferente. E, assim, não fosse essa militância, né, não fosse isso, já teria sido uma ideia superada há muito tempo, porque as evidências apontam todas para uma criação, como a gente vê na narrativa de Gênesis. E há muitos mitos da criação em diversas culturas antigas, mundo afora, que sobreviveram ao tempo de alguma maneira, que acabam concordando também com Gênesis em algum sentido. Então, essa teoria evolucionista, que até deu, de certa maneira, vazão a algumas ideologias que a gente vê hoje de contemporâneos do nascimento dessa teoria, que acabaram relativizando um monte de coisas, é completamente antibíblico e não dá para ser percebido assim como a gente percebe a narrativa do texto bíblico. A gente precisaria de mais tempo para entrar nisso, mas não é esse o propósito da lição. Mas é fato que, vez ou outra, a ciência mesmo acaba comprovando a narrativa bíblica. E há uma parte do mundo acadêmico, do mundo científico, que tenta negar a Bíblia, negar a Escritura, ou uma parte que nem liga para a Bíblia, mas é fato que até essa gente que faz ciência, que não liga para a Escritura, não reconhece como um livro sagrado, como verdade, acaba se deparando com alguns experimentos, algumas descobertas, algumas evidências que acabam apontando para a verdade da Escritura. O homem foi criado completo, do jeito que ele é. Ele não evoluiu de uma ameba, de um macaco, nem de nada desse tipo. Falando bem grosseiramente, mas a Escritura tem razão ao dizer que Deus criou o mundo do jeito que ela diz que ele criou, e ao dizer que Deus criou o homem macho e fêmea para governar sobre a Terra, portanto, com capacidade intelectual, para governar sobre as outras criaturas de Deus, governar sobre a natureza que foi anterior a ele. Então, isso é a contramão do que a cultura darwiniana acaba pregando hoje. Isso é totalmente contrário a essa evolução. O homem não evoluiu de um ser inferior. O homem foi criado homem. É isso que a Bíblia diz. A gente precisa reafirmar a Bíblia. Em tempos de pós-Evangelho, a gente precisa voltar para a verdade da Escritura. Bom, professor, uma coisa que eu quero destacar antes da gente passar para o segundo tópico aqui, sobre a origem da raça humana, e a prova, a historicidade bíblica, é porque a Bíblia tem outras disciplinas ali bem próximas da teologia, que estão ligadas à teologia, que tem explicação e dá fundamento da base para o que nós estamos falando aqui, da origem da raça humana, para o Gênesis, propriamente dito, que para muitos teólogos, Gênesis é mitológico. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. A geografia bíblica corrobora com a localização do Jardim do Éden, com a formação das primeiras civilizações, tudo que já está escrito na Bíblia. Ou seja, a Bíblia e a ciência estão bem paralelas ali. Afinal de contas, a Bíblia também é um livro científico. Os avanços, as descobertas sobre o DNA, que são bem recentes, tudo isso mostra para um ancestral comum, para uma mãe comum, um pai comum, a toda a humanidade. Então, essas são centenas de milhares de evidências que comprovam o que a Bíblia está dizendo. Acontece que, até para muitos teólogos, é preciso relativizar Gênesis, é preciso mitologizar Gênesis, porque passaram tanto tempo na academia com essa ideia imposta do darwinismo, que é uma imposição, que não conseguem admitir outras possibilidades. E aí fecharam os olhos para a verdade. E aí, como a narrativa bíblica não tem como harmonizar com o darwinismo, eles fazem todo um malabarismo exegético, um contorcionismo hermenêutico, para que a Bíblia concorde com o darwin. E isso é impossível. Então, vão dizer que é mito. Isso aqui é o mito da criação de Gênesis. É como os outros mitos. É. E só vai complicando a situação para eles mesmo, porque está aí provas e mais provas. Ponto 2 e 3, professor, a gente ganha tempo aqui, a Constituição do Ser Humano e a Queda e Restauração Humana. Nossa Declaração de Fé professa a natureza humana, professa que a natureza humana consiste numa parte externa, que é o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Essa constituição humana é denominada de tricotomia. Isso é, três substâncias, espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. A Bíblia de Estudo Mentecostal leciona que o nosso espírito é componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. A alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó, que, no caso do salvo, será transformado no dia da ressurreição. E ainda sobre a queda e restauração, a Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituída de três substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Então nós vemos aí a influência do pecado nas três esferas. Mas, antes da gente falar sobre essa influência do pecado e o que essa queda provocou, vamos falar um pouquinho sobre essa constituição do ser humano, professor, do que o homem é formado, como Deus criou esse homem, a sua imagem, a sua semelhança. Pois é, a Bíblia fala desse homem exterior, é o que, depois do concílio celestial, Deus moldou aquele boneco do material que já havia criado, do pó da terra, e ele formou, fez aquela escultura. E, diferente das outras criaturas, esse Deus pôs a mão, Deus fez com as próprias mãos, teve um concílio que antecedeu essa feitura. E esse homem, diferente das outras criaturas de Deus, ele teve o próprio sopro de Deus em si, que é o homem interior. Deus liberou o espírito e ele foi feito alma vivente. Então, esse homem interior é composto dessas duas substâncias, alma e espírito, que já foi bem explicado aí pelo comentário. E, assim, é interessante esse terceiro ponto, esse ponto de que o que acontece com, o que afeta, um desses componentes afeta o homem como um todo, essa compreensão é chave para a santificação, é chave para o nosso processo. Entender isso é essencial para a gente restaurar, ter a imagem de Deus restaurada por estar em Cristo. porque uma vez que o pecado deteriorou essa imagem de Deus, se você ler Gênesis 9, 6, você vai ver que a imagem de Deus não foi aniquilada, ela não foi tirada do homem completamente, ela foi manchada, ficou borrado. Antes, a natureza olhava para o homem e era como se estivesse vendo uma foto de Deus. Não é Deus, mas é uma representação, é algo bem parecido, é uma foto. Essa é a imagem de Deus. E semelhança era como se estivesse vendo a sombra de Deus. A sombra não é a coisa em si, mas representa muito bem. Então, a natureza, sempre que olhava para o homem, era como se o homem espelhasse Deus de alguma forma. E o pecado bagunçou isso. Aí, qualquer um que olha para o homem depois que ele pecou, não vê muita coisa diferente, não vê... Mas a imagem está lá, a semelhança está lá. E em Cristo, ela pode ser restaurada. Como a gente lê em Efésios 2, 10, a possibilidade de restauração existe e é preciso estar em Cristo para que isso aconteça. Mas a gente compreender que o que afeta o meu espírito, afeta a mim como um todo, poxa vida, isso aí é o corpo a mesma coisa. Eu devo me cuidar no homem exterior, para que ele não se corrompa como um todo. Isso é essencial. Já ajuda bastante no caminho de volta, não é, professor? Bom, aqui dentro desse capítulo 1º, para a gente encerrar esse primeiro bloco, nós falamos da origem da raça humana, Deus criou, a constituição do ser humano, corpo, alma e espírito e também a queda, que é um fator que bagunçou o negócio no que se diz respeito, trazendo muitas outras regras, até chegar a esse ponto desse materialismo, do secularismo que nós estamos vendo nos dias atuais, que é a influência do pecado. No capítulo 2º, professor, nós vamos estudar a visão bíblica do corpo, dá só uma segurada aí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto